Quando eu nasci a minha mãe, eu tinha lei Eu me criei igual dizer rejeitado Mamei faque em tudo que tinha feito, fui criado Desse jeito fiquei mal acostumado Depois de grande ganhei uma cabidinha Agora eu vivo mamando os peitos da camadinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu amo a hora que eu quero porque a cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu gosto de mamar os peitos da cabidinha Eu amo a hora que eu quero porque a cabidinha A cabritinha adora a comida quente, dorme, cama e pau, a gente gosta muito de luchar. Ela adivinha a hora que eu vou chegando, vai logo preparando os peitinhos pra eu mamar. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha, eu gosto de mamar os peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha, eu mamar a hora que eu quero porque a cabritinha é minha. Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha, eu gosto de mamar os peitos da cabritinha, eu mamar a hora que eu quero porque a cabritinha é minha. Agora eu vou voar. Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite, eu me criei igual bezerro enreitado. Mamei em parte e em tudo que tinha peito fui criado. Desse jeito fiquei mal acostumado, depois de grande ganhei uma cabritinha e agora vivo mamando nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu mamar a hora que eu quero porque a cabrita é minha. A cabritinha adora comida quente, dorme em cama igual a gente, gosta muito de luxar. Ela adivinha a hora que eu estou chegando e vai logo preparando os peitinhos pra eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu só gosto de mamar nos peitos da cabritinha. E eu mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha. Beleza, João!